Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. e a Sra. de Estado, e dizer-lhe, Sr. Ministro, que depois desta longa maratona, não é da admirar que o Sr. Ministro não viesse cá também trazendo-nos algumas boas novidades, sendo que desta vez a boa novidade é que realmente o problema está praticamente resolvido e rapidamente, como já foi dito aqui hoje. Eu tive a oportunidade de estar nas duas audições, quer com o Presidente da IPA, com o Sr. Presidente de Missionário da CPA, e pude constatar que realmente o processo, como é que foi feito o processo e que foi acalculada nestas novas duas empresas, Caneia Berlim, Cana e Luz, todas as situações dos trabalhadores que tinham ficado realmente lesados com a questão que foi gerida pela anterior empresa, Ambiente e Jardim. Há uma outra questão que percebemos que ainda estava a ser ponderada, sobretudo com decisões de tribunal que ainda também não tinham sido libertadas, contudo, pareceu-nos que estavam acalculadas as situações de imediato e até com alguma rapidez, sendo que é sempre de ficar com alguma preocupação, porque realmente as pessoas, os trabalhadores, ficaram com os seus vencimentos em atraso e estando eles também a trabalhar indiretamente para uma empresa pública, claro que todos nós ficámos preocupados, mas a rapidez com que o assunto foi trabalhado, que acalculou realmente a situação desses trabalhadores. Em segundo lugar, e tendo em conta o que foi dito aqui pela primeira vez também na voz do Sr. Ministro, as questões ligadas ao outsourcing, também foram abordadas nas audições. Por um lado, nós temos que também ponderar, quer dizer, o trabalhador, seja do privado, seja do público, é um trabalhador e no nosso país, neste momento, todos os trabalhadores, estejam eles a trabalhar para quem estejam, seja uma empresa pública ou privada, grande ou pequena ou média empresa, devem ter os direitos calculados. E depois também, embora o acionista Estado aqui seja o maior acionista, as empresas em causa, ao contratarem a fazer os contratos nos cadernos de encargo, devem realmente a calcular, se na sua gestão for importante o outsourcing, mas claro que não deve ser descurada as condições dos trabalhadores que são contratados, porque sendo core business ou no core business, realmente é como o Sr. Ministro diz, neste momento os trabalhadores da higiene e segurança são tão importantes como os maquinistas, como os cobradores, como quem esteja nas estações, porque fazem parte de um todo e falhando uma parte, todo o serviço fica em questão. Por isso, a grande preocupação que realmente o Partido Socialista aqui tem, são duas, é por um lado os serviços prestados e por outro lado, realmente as condições dos trabalhadores, sejam eles que posto for e sejam eles contratados de que maneira forem. Por isso, estamos crentes que, se realmente o assunto vier a ser trabalhado e discutido, que o Sr. Ministro conseguirá, com certeza, fazer uma boa gestão na discussão, assim como fez, por exemplo, em todos os acordos que foram feitos com as unidades sindicais, que servem a IP, que servem a CP, que servem a IMF, e dava o exemplo, por exemplo, da grande força, onde realmente o Sr. Ministro, depois de alguma luta, conseguiu assegurar, há mais as partes, os serviços da empresa e também as condições dos trabalhadores que nunca foram descuradas. Para terminar, e como realmente o tempo também é bastante, uma vez que o problema fica um pouco esvaziado nesta audição, eu gostaria de aproveitar também para colocar aqui algumas questões ao Sr. Ministro em relação à ferrovia, uma vez que nos habitua a que neste tema, que nos traz sempre boas novidades, gostaria também que, se fosse possível, aproveitar a ocasião para perguntar se há mais alguma novidade no que diz respeito ao material circulante, às aquisições. Soubemos que as automotoras foi uma grande aposta, ou irá ser uma grande aposta. A questão também da articulação com aquilo que é o projeto da Europa, com a ferrovia a nível europeu, que também sabemos que é uma preocupação do Sr. Ministro. E, já agora, também um ponto de situação no que diz respeito às escolas que realmente estão situadas a norte, à escola de formação de Guifões, onde nós podemos também ter aqui uma grande aposta no âmbito da formação, mas também da articulação com o ensino superior, no que diz respeito à formação dos ativos, mas também como um ponto de partida, provavelmente, para uma nova aposta numa nova indústria da ferrovia no nosso país. E era só. Muito obrigada.